Olá, hoje em 9 minutos nós vamos conversar com um psicanalista e terapeuta, Eli Borges. Eli, você é psicanalista, tem uma formação em psicanálise, mas trabalha com abordagem terapêutica que envolve regressão de memória. Isso é contemplado? Isso não é um conflito com a psicanálise, não? Ou é um recurso a mais que a psicanálise disponibiliza? Na verdade, a terapia de regressão de memória é um curso à parte da psicanálise, mas é uma ferramenta que agrega valores, agiliza o processo de mudança comportamental, de tratamentos que a gente fala de doenças psicosomáticas, comportamento, relações interpessoais e também um autoconhecimento, né, na regressão de memória. E dá para abordar também as mesmas problemáticas que a gente aborda na terapia de psicanálise. Então, não há conflito, na verdade, soma, né, é uma coisa trabalhando, não diretamente porque um paciente que me procura como psicanalista, eu vou trabalhar com ele. Porém, tem a terapia de regressão de memória, que é uma outra, né, uma outra formação. Você tem um curso próprio de terapia de regressão de memória. E essa questão da regressão de memória, regressão de memória até onde? Até a vida uterina ou uma para trás ainda? Para onde o paciente quiser ir. É, entendeu? Porque, na verdade, a gente trabalha até a vida ultra interina, né, e tem pessoas, né, nós temos diversas crenças no nosso Brasil, essa situação toda, que acreditam em vidas passadas, reencarnações. Então, a gente trabalha sempre com o conteúdo da memória, né, o que você tem de conteúdo. Se você acredita que você teve vidas passadas, na terapia de regressão de memórias, você pode ter essas vivências, relembrando fatos do seu histórico de vidas passadas. Agora, se você não acredita, seu conteúdo de memória, seu conteúdo de crença, de valores, é só essa vida, é nada mais, então, o máximo que você pode ir até a vida ultra interina, ou então, ter flashes de memórias de seus ancestrais, como histórias que seu pai te contava quando você era pequeno, sua avó, enquanto eles contavam essa história, você criava cenas, é normal você ouvir uma história e você imaginar o cenário onde isso está acontecendo. Então, muitas vezes, nós chamamos isso de memória da ancestralidade, que você busca, resgata aquilo que foi contado, mas que não é uma vivência sua, vivência de terceiros, do seu pai, tio, avó, e que vem, realmente, porque é conteúdo da sua memória. Ficou impregnada na memória como história, como filme, digamos assim. Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, aí é possível você trabalhar, né? Quer dizer que isso não passa necessariamente pela crença, não. Veja bem, de qualquer maneira, nós temos resolutividade nisso? Ou seja, na abordagem que você faz, ela funciona do ponto de vista da saúde? Sim, por quê? A gente trabalha, vamos dizer, por exemplo, medo, fobia, esses transtornos, né? Como ansiedade, depressão, e muitas vezes a pessoa não sabe de onde vem aquilo. E, às vezes, corre médico, se descobre. E muitas pessoas até reclamam, ah, já fui em tantos médicos e ninguém descobre o que eu tenho, eu fico... Então, quer dizer, o que acontece? Quando você... E, na verdade, a terapia de regressão de memória não é feita, assim, para curiosidade ou simplesmente por interesse. É com o propósito terapêutico. Se, né, alguma situação dessas, descobrindo o trauma, todo trauma, ele tem uma emoção agregada. Então, quando você descobre aquele trauma, você desvincula, né? Aquela emoção negativa que foi agregada àquela situação, que aquele comportamento vem sendo repetido por uma pessoa durante a sua etapa de vida. Vamos dizer, sequências de anos seguidos. Ou, por exemplo, você já deve ter ouvido muitas pessoas dizer, poxa vida, eu saquei bem, vim para trabalhar. E, de repente, do nada, me bateu uma angústia, fiquei triste. Quer dizer, não existe esse negócio do nada. A nossa memória, a questão didática, né, que a gente subdivide em três etapas. Memória consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, na memória inconsciente, ela é registrada todos os fatos, todos os acontecimentos, desde a concepção até os dias de hoje. Então, o que acontece? Precisa de um gatilho. Um perfume não te lembra alguém? Uma comida, você puxa, essa comida me lembra, né? As âncoras que você fala na PNL. Exato, as âncoras na PNL. Então, às vezes, você está trabalhando normalmente e alguma coisa funcionou como um gatilho para acionar aquela âncora. E aí, então, vem aquela memória com os mesmos sentimentos. Uma música te lembra algo bonito que aconteceu ou algo triste que aconteceu. E você passa a ter aquelas mesmas emoções que você vivenciou quando ouviu aquela música. E sempre que você ouve, então, ou te alegra ou te entristece. Então, é dessa forma. Então, o que acontece? Dentro da terapia de regressão de memória, é levado a pessoa a conhecer a causa, o trauma, e ali, então, fazer uma ressignificação. Porque nós trazemos a impressão. Aquela impressão é que nós trazemos. Por exemplo, a vida ultra interina. Uma mãe que teve uma gravidez que não foi planejada, uma gravidez indesejada. Não era o momento, passando dificuldades. Então, ela vai passar todas aquelas sensações para a criança. A criança tem a impressão aqui. Minha mãe não me quer. Eu sou um tropeço na vida dela. Então, essa impressão ela traz. Desde lá da vida. Desde a vida. E há experiências de que crianças mesmo, ali, né? Porque quando está na terapia de vidas passadas, mesmo que eu leve a pessoa à vida ultra interina, ela está consciente. Ela vai falar. Então, a sensação que eu tenho hoje é que a minha mãe não me quer. Meu pai não gostou quando minha mãe falou que estava grávida. Então, quer dizer, para que eu vou vir a esse mundo? Então, quando há esse conflito, essa realidade de que aquela impressão que ela teve do momento permanece. Então, há problemas, complicações no parto, no nascimento. Criança cresce, uma criança se sentindo rejeitada, marginalizada. E isso, então, traz para a vida adulta os conflitos que nós sabemos hoje, né? De uma pessoa antissocial, uma pessoa revoltada, inferior, sentindo-se inferior, com uma baixa autoestima. E que quando é levado, então, a vivenciar aquela situação com um profissional e que vai ressignificar aquele momento ali, então, é como se você matasse uma árvore pela raiz e não apenas podasse. Então, você vai lá no fundo. Em 9 Minutos, hoje, nós estamos conversando com o psicanalista e terapeuta Eli Borges. A gente volta já. Voltamos com o 9 Minutos, que traz hoje o terapeuta de regressão de memória, psicanalista Eli Borges. Eli, você falou no bloco anterior, explicando a mecânica do processo de terapia, que desde que se identifica o evento ao qual o seu paciente associou a experiência, digamos, negativa, você vai, na verdade, vai reelaborar aquele evento, vai... Isso não é um risco, não, de se acentuar mais ainda o efeito, na medida que ele revivencia o evento doloroso? Não, porque, na verdade, quando ele vivencia... Na verdade, ele não precisa vivenciar, ele vai descobrir, ele vai conscientizar-se daquilo, porque, muitas vezes, isso é a nível inconsciente. A pessoa está sofrendo a nível inconsciente. O seu inconsciente tem aquilo ali, joga para a pessoa, mas o consciente bloqueia. Então, o que acontece? Quando ela conhece a causa do problema e ali, então, há uma ressignificação daquela impressão que ela teve, daquele momento, que hoje, com a idade que ela tem, como que ela entenderia aquela situação, como ela interpretaria aquela situação, ou você explicar também para ela que aquilo ficou no passado, que ela não precisa carregar aquilo para toda a sua vida, então, há um desligamento daquele sentimento emocional que realmente gerou aquela marca, vamos dizer, aquela cicatriz que acompanha a pessoa durante o seu estágio de vida até aquele momento. Então, não há conflito, não há realmente, ah, vou vivenciar, vou sofrer mais ainda, não. Ela se lembra, mas é como se você olhar para um... Dissociado. Exato, dissociado, exatamente. É você ver numa tela, como se você estivesse... Você fora, você se assistindo. Exatamente. Interessante. E essas experiências mudam o comportamento? Muda, muda completamente. Inclusive, eu vou falar aqui de um caso em São Paulo, um jovem, 18 anos, e o problema dele, a mãe levou lá exatamente nesse seminário de vivência de três dias para ver se achava uma solução que já tinha feito de tudo. Era um rapaz super introspectivo, não saía de casa, vivia trancado no quarto. E o que é que... A gente percebeu que durante as palestras, o curso, ele também ficava isolado. Até para almoçar, ele tinha que alguém buscá-lo, essas situações todas. E Deus, justamente, Deus está fazendo com ele essas vivências de regressão à infância e à vida ultra-interina. O que nós percebemos? O que ele descobriu nessa regressão até a vida ultra-interina? Que, na verdade, quando a mãe descobriu que estava grávida e foi contar para o pai, quer dizer, ele teve aquela impressão de que o pai não queria no momento, o pai achou que não era o tempo apropriado e que ele era indesejado. E que, por causa disso, então, ele não tinha motivo para vir ao mundo. O parto foi um parto complicado, na verdade, teve que ser uma cesárea, porque ele não queria sair de forma alguma. E, então, quer dizer, foi feita uma ressignificação. Isso tudo o paciente consciente, porque ele precisa estar dando um feedback para o terapeuta. Então, é um estado alterado de consciência, um estado ampliado, onde ele está se vendo naquela cena e ele tem também a condição de estar falando. Então, ali a gente sugere o paciente ou o cliente a reimprimir na sua memória que aquela foi apenas uma impressão que ele teve, que, na verdade, não é algo que tem que perdurar durante toda a sua vida. Feito esse processo, no dia seguinte o rapaz já era outro, brincava, dançava, compartilhava da situação. Então, quer dizer, realmente há mudanças, há comprovações de que a terapia de regressão de memória não é uma questão de curiosidade, não é para saber quem você foi na vida passada. Ela é terapêutica, tem um fim terapêutico e, na verdade, você conhecendo a origem daquela emoção negativa que vem te acompanhando, então você pode ressignificar e mudar o seu histórico de vida emocional. Mas quando você fala em terapia de vidas passadas, isso envolve, então, um elemento de fé, com certeza. Não do terapeuta, necessariamente, mas do paciente. Na verdade, não tem nada a ver com religião, tem a ver com crenças. Crenças, exatamente. Valores internos. Exato. Porque toda terapia que mexe com o comportamental, o psiquê da pessoa, ela só vai trabalhar com o conteúdo de memória. Se você acredita que teve vidas passadas, então, numa terapia de regressão de memória, você vai vivenciar vidas passadas. Se você não acredita, você só vai até a vida ultrainterina. Ou lembranças de infância, como eu já disse, que às vezes foram contadas por seu pai, por sua avó e você vai criando aquelas cenas na sua imaginação e você vai trazer esses flashes à sua memória. Mas depende mais da crença, da fé, da cultura, vamos dizer assim, religiosa, do paciente do que do terapeuta. Não precisa que o terapeuta tenha uma formação religiosa para ele poder exercer essa função. Na verdade, nos últimos anos surgiu um conceito de uma nova categoria patológica, que foi o estresse pós-traumático. Aquele estresse que a pessoa, aquele trauma que a pessoa enruste, porque não pôde, na situação vivida, nem oferecer o combate, nem a fuga. Nesse caso, há a possibilidade também de você estar fazendo essa abordagem para resolver problemas desse estresse pós-traumático? Sim, sim. Ele é recomendado também para pessoas que trazem esse... Por quê? O que acontece? O que é o estresse pós-traumático? No momento, vamos supor, um soldado que foi à guerra. Na verdade, surgiu depois da guerra do Vietnã. O que acontece? Ele vem e ele traz consigo aquelas mesmas experiências, às vezes acorda assustado, tendo... Então, o que acontece? Você vai vivenciar e vai desvincular hoje a vida atual dele daquela experiência. Saber colocar... Isso a gente tem uma... Bem associada à PNL, nós temos uma terapia chamada Terapia da Linha do Tempo. Então, você vai desvincular essas questões no tempo cronológico da vida da pessoa, que está também relacionado com o tempo emocional. Então, quer dizer, aquela experiência emocional que ele teve ali, acabou ali. Você fecha, porque você, como terapeuta, você tem que fazer aquele fechamento. Isso aqui não é assim. Aconteceu, mas ficou aqui. Hoje, você saiu dessa zona de guerra e você está vivenciando. Sua vida continua. Então, você é como que bloqueasse todas aquelas emoções negativas que a pessoa teve e desse a ela um novo sonho, uma nova maneira de viver. É como você fazer um planejamento de vida para essa pessoa. Metas, etapas, valores, crenças. Então, você trata, mas primeiro ela tem que se conscientizar de que realmente aquele trauma existe, mas não tem a obrigação de acompanhá-lo o resto da sua vida. Grata, Eli, pela sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Obrigado a você e eu gostaria de expressar minha gratidão por estar aqui e também aos telespectadores, quem quiser entrar em contato, tem um consultório em Vila Velha, certamente eu acho que o telefone já está aí. E estamos à disposição. Sempre que precisar, a gente está aí para abordar dentro da nossa área o que for necessário. Eu que agradeço. Em 9 Minutos, a gente contou com a presença do psicanalista, terapeuta de regressão de memória, Eli Borges. Até já. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver Tentando entender Tentando entender Tentando entender Tentando entender Tentando entender Tentando entender A CIDADE NO BRASIL